Galera, já estamos se preparando aqui para andar de bicicleta, porque vamos fazer uma corrida. Eu vou com a minha bicicleta grande e a minha irmã vai com a bicicleta dela pequena, rosa. E ela já está vindo aqui com a bicicleta. Olha o barulhão que está fazendo, Laira! Você trouxe já? Eu trouxe já, olha gente, tem azul, 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 rosa... Não é azul não! O que é? É verde água! Tá, verde, 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 rosa, 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 banco, 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 banco. Eu não entendi nada. Rosa! Laira, eu não entendi nada do que você falou. Não entendeu nada? Nada! Não, não vai de novo não! Meu Deus do céu, senão eu vou ficar louca! Se ela falar de novo, a minha cabeça vai ficar doida, galerinha. Sério! Não, não! Olha, presta atenção. Eu vou pegar agora a minha bicicleta gigante. Será que é maior que a sua? Eu vou colocar a minha bicicleta gigante. Eu vou colocar aí perto. Vem aqui, galera, comigo. Presta atenção, Laira. A minha é mais bonita que a sua. A minha é mais bonita que a sua. Não é nada, olha aqui, galera. Olha o tamanho da minha! Não, a minha. Mina, linda, sua é feia. Minha é rosa e vende! Mina do céu, eu ia desmaiar. Gente, a cara que a Laira fez. Você pensou que eu ia te atropelar? Eu ia desmaiar. Você ia desmaiar? Você ficou com medo, Laira? O que? Tomou um susto? Eu pego o meu carro, Laira! Meu Deus! Olha! Vai me medo? Vamos colocar aqui do lado seu a bicicleta. Olha, Laira, que bonitas! As duas juntas! Cuidado! Sai daí, senão vai atropelar a sua, filha! Ô, galera, presta atenção. Tira esse rato daqui do meu pé! Nossa, galera! Já sei, tive uma ideia, galerinha de casa. Eu vou com a bicicleta da Laira e ela vai pilotar a minha. Agora eu tô ficando doida. Você não. Você que tá ficando doida, não eu. Que isso? Mentira! Eu cabo, olha aqui. Gente, presta atenção, olha. Agora vai. Você vai na minha. Vai lá. Vai na minha. Aqui, vai. Falta sério. Vai. Vamos ver se vai dar. Vai. Segura, Laira. Segura em mim, segura em mim. Não, vai. Vai ser legal. Isso, vai. Uhul. Tá legal aí? Não. Ai, Laira, você tá caindo. Vamos descer, então? Pra cá, pra lá. Pra lá, pro outro lado. Vai, vai, vai. Meu Deus. Vai na sua, então. Vamos embora. Gente, presta atenção, hein. Ai, o que você acha, Laira? É. Da gente andar na rua. Melhor, gente. É melhor? Na rua? O que foi isso? Ai! Ai! Laira! Olha que eu tô me esporta, meu Deus. Ele não pode. Ele não pode. Na rua, né? Não vai. Vai, Laira, corre atrás dele. Meu Deus, Arissa. Eu vou correr também, meu pai. Corre! Corre, gente! Vai atrás dele. Laira, volta aqui, volta aqui, volta aqui. Vem, 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 que é perigoso. Arissa. Corre, gente. Não acredito que alguém roubou a bicicleta da minha irmã. Volta lá pra garagem que tá muito perigoso, Laira. Senão ele vai roubar a minha também, meu Deus. Ô, galera. Preste atenção. Eu saio aqui na frente da minha casa. Produção. Oi. Você viu onde que ele tá indo, cara? Eu não vi, Larissa. Ele foi lá pra cima. Ele correu. Tá brincando, meu Deus. Eu juro pra você. Laira? Oi. Tá tudo bem aí com a minha? Tá. Por que que ele pegou a sua? Será que é porque é a mais pequena? Ai, eu acho que é a sua mais grande que a minha. Sério? Sério. Não acredito, Laira. Ai. Eu acho que ele não pegou a minha porque é maior. Que? Ai, não cabe. Ai, meu Deus. Ô, galera. Foi do nada. Você viu um negócio desse, Laira? Não. Eu tô com medo, irmã. Peraí, por onde ele saiu? Você viu, produção? Eu não vi, eu só ouvi um barulho. Aí depois ele saiu de trás do seu carro. Laira, por onde ele saiu? Será que ele tava dentro do meu carro? Ah, eu achei sim. Será, Laira? Eu vi assim. Ó, a gente precisa ir atrás dele pra perguntar onde ele colocou a sua bicicleta. Não sei. Eu acho que ele foi pra direita. Direita? Eu acho que ele foi pra aquela direita. A direita é pra cima, ô canguruzão. A esquerda, né? Peraí. Laira. Ele tá voltando com a bicicleta aqui. Hã? Sim, ele tá voltando com a bicicleta pra cá. Peraí. Vamos ficar escondida, Laira. Esconde ali atrás do carro. Será que ele vai devolver, gente? Laira, cadê a Laira? Se esconde, Laira. Aqui, Laira. Ele tá vindo, gente. Ó, presta atenção, galera. Olha, olha, olha. Ele tá vindo aqui com a bicicleta, meu Deus. Peraí. Será que ele vai devolver, Laira? Eu acho que ele vai devolver. Ah, não. Laira, vai lá, corre. Vai na bicicleta. Eu vou pegar. Eu vou pegar, gente. Segura a bicicleta. Olha, Laira, vai. Pega a bicicleta, Larissa. Solta. Solta. Sai. Solta, seu bicho feio. Sai daqui. Larissa. Eu não consegui pegar. Laira, me ajuda aqui. Pega, Laira. Pega sua bicicleta e leva lá rápido. E agora, Larissa? Gente, eu não tô acreditando. Eu acho que ele foi embora mesmo, galera. Ele roubou. Laira, você consegue? Consegue. Ô, galera, presta atenção. Isso não pode acontecer, meu Deus. Ô, Laira, você conseguiu? O que tem? Sai, então, pra lá. Corre. Vamos, gente. Isso não pode acontecer. Meu Deus. Eu pensei que ele ia devolver. Mas ele acabou pegando a da minha irmã também, galera. Vem, vem rápido, Laira. Galera, isso não se faz, meu Deus. Olha, eu acho melhor a gente nunca mais colocar aqui, Laira. Sim, nunca mais colocar aqui, ela deixa o mato e a minha. Você acha melhor a gente guardar na sala? Sim, melhor. Ô, Larissa. Oi. Aquela porta tá aberta. Ô, meu Deus, Laira, olha onde ele entrou. Deixa eu ver. Vai lá ver. Vai lá com a produção. Larissa, ela tava aberta. Não tava antes, Larissa. Larissa, Larissa, fecha essa porta. Fecha aqui. Será que ele tava aqui, Larissa? Acho que ele tava. Nossa. Mas como que ele saiu daí? Como ele foi entrar? Tranca. Tranca tudo. Larissa, levanta. Tranca, Larissa. Deixa eu aberto ainda. Poxa, fecha, Larissa. Melhor. Gente, até os vizinhos viram. Você filmou? Eu filmei. Larissa, você viu, Larissa? Sim, eu vi tudo. Ai, meu Deus, e agora? O que a gente vai fazer? Não sei. Tranca. Você não tá conseguindo trancar, meu Deus. Larissa, como que ele entrou aqui na casa, Larissa? Ele saiu por aqui. Larissa, como que ele entrou? Não sei. Acho que você não sabe o que ele tá falando. Acho que ele entrou. Tô pegando. Sério, Larissa? Sério. Isso não pode acontecer. É mesmo. Ô, galera, eu não sei de onde ele surgiu, mas presta atenção. Conseguimos recuperar as bicicletas. Se você não vai falar a bicicleta. da irmã e da minha. É isso que importa, galera.